Música Momento que a cidade está reunindo aí empresários e empreendedores para falar dos anseios que tem das vontades, das coisas que estão ali muito represadas. E nós tivemos aqui mais de 50 empresários e empreendedores, vocês vão ver nas imagens. Nós tivemos hoje o privilégio de receber os empresários, as entidades organizadas, as associação comercial, um sem número de estruturas que está formatando o nosso fórum de desenvolvimento. Osasco precisa ter o tamanho que tem no PIB nos respectivos setores. Esse grupo começa a buscar alternativas para que Osasco possa continuar crescendo a cada dia que passe. Música